Olha, olha, olha ele, olha, 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 perdeu, olha isso aqui, também te quero comer. Fala aí meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tenho algo extraordinário para vos mostrar. É um formato de vídeo que está nascer aí na África Central e é um vídeo espetacular, mano. Eu gostei, mas também tem algumas lições que nós podemos aprender. Eu vou fazer análise e reação nesse vídeo porque muita gente está me pedindo para que eu faça esse tipo de análise. Então se você já gostou dessa ideia, deixe aqui o seu like, deixe o seu valeu para que eu possa fazer mais vídeos como esse, tá bom? E se você quer que o Venasio faça vídeos como esse aqui em Angola, relativamente neste formato aqui, né? Está aí, que vamos assistir. Deixe aqui a sua contribuição com o valeu e eu vou para as ruas de Luanda, nos bairros, animar aí a juventude, tá bom? Vamos lá, vamos assistir. É um vídeo espetacular, vamos lá ver, vamos lá ver. Olha, olha, o vídeo começa assim. Vocês viram que ela acertou, né? Manda aqui um abraço para o pessoal. Olha, deixa eu colocar aqui o vídeo. Olha, o menino vem e logo acertou de primeira. Boa, ganhou. Ela acertou de primeira. E já está com medo, olha. Enquanto todo mundo está errado, olha o vídeo da pomeira com tanta pressa. Porque se alguém agora ganhar, ele sai dali. Olha, falhou. Ele queria levantar porque falhou. Olha o vídeo da pomeira, olha com fome, ele come. Meu Deus. Isso aí, isso é glotonaria, rapaz. Olha. E ele está sempre... Olha, os mais velhos, os mais velhos. E o que? O ônibus nunca se aguenta com a comida. Abriu a gasosa. Ei, ô menino, cuidado. Não é assim? Ei, 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 falhou. Tens tanto tempo, calma. Olha, olha, olha aí Valeu E olha, sem outra pessoa acertar Ele não para Olha, mais alguém acertou Vamos lá ver Mais alguém acertou E o mais engraçado nisso É que as pessoas, tipo Cada pessoa que estiver a passar e quiser participar, pode Olha ele a comer, olha ele A gasosa é minha Olha, veio buscar a gasosa A gasosa é minha, vai Ele ainda quer me jogar Valeu Como ele já abriu Como o garoto já abriu a gasosa Agora ele pertence Então tem que ir novo na fila Mas como ele já tem uma gasosa Yeah, vê lá Esse é o... Olha, se esse jogo começar a viralizar aqui em Luana É oportunidade para muitos que não têm comida Comerem, né? Eu gostaria de fazer esse tipo de vídeos na rua Mas é engraçado Não só Também ajuda mesmo a matar a fome Esse menino A fome conforme ele está comendo Parece que ele mesmo não tem comida Mas não comeu as escradas de manhã, meu Desculpa Se eu estou a tirar forças conclusões Mas é pá Esse é o meu parecer Olha conforme o menino come, véi Não é assim E sem camisa na rua Olha aí Eu gostaria de jogar esse jogo com os meninos de rua Sabe? Era o momento deles dar o que eu tenho E também eles que se divertirem, né? Também que querem Entretenimento Com condições eu faria Se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo Apoiem aqui na descrição Eu acho que com 20 mil quase já conseguimos fazer isso Vamos no KPFC Compramos uns hambúrgueres Vamos Pô, precisa que alguém que está a mandar que apoie Manda A gente vai Vai fazer Olha, olha, olha Olha se meu fome está comendo Acho que com 20 mil conseguimos brincar sim, né? Conseguimos Conseguimos sim Vamos lá É divertido, sabe? Olha, vai ver com essa coisa Isso é que é uma vez de uma gasosa, não? Tirou mais a Coca-Cola Deixa para os outros também acertarem Olha só, véi Ei, perdeu Isso então é carne de que? Vê só Sai, 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 sai Game over Acabou Acabou o jogo Olha, isso é tão divertido, mano Eu gostei Gostei desse formato Quem quiser apoiar Se for KPFC Se for Se for ShopRite Se for Quero Se vocês quiserem apoiar Esse tipo de formato de vídeo Olha, o Venancio está aqui Pronto para jogar com as crianças Que precisam também de alguma coisa na rua E não só Aquelas pessoas que não têm nada para comer Porque nós estamos numa crise Olha, parece ser Me parece ser Uma forma De ajudar aqueles que não têm nada para comer É isso É isso que me parece Mas não significa Que nós estamos a querer desprezar Aquelas pessoas que não têm Ou tentar humilhar as pessoas que não têm Não É uma forma de se divertir E também Ter a oportunidade de saciar a fome Porque realmente Há muita gente que precisa comer Há pessoas que eu conheço Que passam o dia todo E tem uma refeição diária E tipo Se encontrar um jogo como esse É oportunidade de comer E também se divertir Porque no fundo No fundo, mano Nós somos seres viventes Nós gostamos de Fazer aquilo que nos cuia E eu acredito que Essa é uma das coisas que nos cuia Vamos, vamos lá Vamos lá assistir mais um outro vídeo O outro vídeo até já é de família É bem mais bonito Vamos aqui assistir O outro vídeo O outro vídeo que eu vi é de família Parece ser uma família É essa aqui É essa aqui Vamos lá Olha, está aqui E eles mataram um cabrito, mano Vê só Olha aqui É um cabrito Eu vou avançar Vamos só ver quem é o primeiro Olha, o primeiro Vê como é que é o primeiro Vai lá, vai, vai, corre Ih, que que é isso, pai Olha aí Olha lá, conforme ele tá comendo Ele tem que comer rápido Porque senão Se alguém acertar Ele não come nada E vem literal lugar Não podem ter duas pessoas Em simultâneo a comer Olha conforme ele come tão rápido Olha, boa parte Sai daí, sai daí Já perdeu É isso aí, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Gostam desse formato Deixem o seu like E inscrevam-se no canal Ative o seu like Para que eu traga mais vídeos como esse Olha, amanhã não teremos documentário Sobre os bairros habitual Mas nessa semana terá Estamos a preparar Do número especial Para que vocês ao assistir Não percam o tempo Mas consigam ter Contudo de valor Tá bom?